No especial de aniversário de Butiá, nós viemos até a podologia Sandra Almeida, aqui bem no centro da cidade. Tudo bem, Sandra? Olá, Jorge, tudo bem? Sandra, há quanto tempo já com a podologia aqui em Butiá? Estamos já há um ano e meio. Como é que surgiu essa ideia de colocar a clínica aqui em Butiá? Eu fiz uma pesquisa também, ver se tinha alguma clínica aqui já, ou alguém especializado que trabalhasse, não tinha, né? E como eu já era moradora também de Butiá, eu estava afastada um tempo, e resolvi vir para cá e colocar a clínica aqui, né? E teve muitos que não sabiam o que era a podologia, hoje já sabem. Fazem tratamento, levam a sério o tratamento também, né? Que isso é muito importante, porque é uma saúde para o pé da gente, né? Então, está muito bom, assim, estou gostando bastante de trabalhar aqui. Sandra, e são vários problemas que ocorrem nos pés, né? Sim, muitos. Então, as pessoas não têm noção, assim, da quantidade de doença que um pé pode ter, né? Como unha cravada, esporão de calcanho, fascínio de plantar, micose, fungo, né? E entre outros. Certo. Essa avaliação, eu faço uma avaliação antes, né? Uma avaliação gratuita. Certo. E aí a pessoa vem, a gente faz essa avaliação, a gente conversa. Desde o início que ele começou a ter problema, e por quê, e para quê. Faz teste, faz a pesquisa, por que que ele está caminhando desse jeito, por que que ele tem calo, por que que ele tem unha encravada, né? Então, aí até a gente chegar num determinado ponto que sabe por que que ele tem aquela doença ali, né? E por que que encravou a unha, né? O pé de diabético também é um problema bem grave, né? Porque as pessoas não têm noção do que pode acontecer até a amputação do pé. Eles têm que ter consciência também dessa... Que o pé tem que ter bastante saúde para poder não ter essas doenças. Sandra, feliz por estar aqui em Butiá. Ai, muito, muito, muito. E de trazer saúde para essas pessoas que estavam precisando de alguém aqui, né? Para fazer esse trabalho que não tinha. Sandra Almeida, hipodóloga, atendendo aqui na clínica, bem no centro da cidade de Butiá. Região Carbonífera, Rio Grande do Sul. Região Carbonífera, Rio Grande do Sul. Região Carlitos. Ok. Obrigado.